Prezados amiguetos, gastei 120, 125 reais em quadrinhos, esse mês estou me sentindo péssimo, né? Porque aquela coisa que você compra no impulso, né bicho? Eu queria comprar um livro, na verdade, que eu achei por acaso no site da Comix, estava muito barato, aí fui olhar, estava o frete lá, 15 reais e falei, ah, vamos pegar mais alguma coisa, né, para justificar o frete e tal, quando você ver, vai embora, né? Mas eu estou feliz também porque as coisas que eu comprei são coisas ótimas, esses, eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar por último o livro, tá? É só coisa velha, né? Eu não compro coisa muito nova não, olha só que legal, cara, Dark Horse apresenta, isso aqui é de 2014, bicho. Qualquer coisa que tiver o concreto, ou concrete, né, acho que o nome original é concrete, que tiver o concreto na publicação vale a pena, cara, eu adoro esse personagem, sou apaixonado. Eu lembro que quem, não sei se foi o primeiro, mas a primeira vez que eu vi o concreto foi o pessoal do Cacete do Planeta, eles tinham uma editora de quadrinhos, porque o, acho que o Hubert e o Reinaldo, eles eram cartunistas, ao começar a carreira deles como cartunistas, e eles publicaram concreto no Brasil, pela editora Toviaçu, né? Foi a primeira vez que eu tomei contato com o personagem, sou apaixonado por esse personagem até hoje. E isso aqui é o seguinte, é uma capa variante que eles chamam, até procurei a outra, porque você fica com vontade, né? 5 reais cada uma, cara, olha só que primoroso essas edições aqui. Só as duas capas variantes tem o concreto, e essa outra, acho que só teve essas três edições, mas só tem gente fera, bicho, olha só. Não sei se dá pra ver aqui, aqui ó, Frank Miller, Paul Chadwick, né? Que é o criador do concreto, Bill Adams, né? Mike Minola, do Hellboy, né? Howard Shakin, do Black Keys, American Flag, ele tinha uma editora também, né? A Kitchen Press. Só gente foda, bicho. Só gente finíssima. Eu nem abri ainda, eu fiquei, fiquei, estava atordoado de ter gasto 120 e tantos reais em quadrinhos, que eu ainda não comecei a ler. Olha só, essa aqui tem 184, 108 pastas, essa tem 84, lindas, e as edições estão muito, muito conservadas. 5 reais cada uma. Aí você fala, porra, isso aí não tem como não pegar, né? Frank Miller, Ronin, né? Eu já li, obviamente, mas eu não tinha mais a coleção, né? Isso aqui foi publicado pela Ópera Gráfica Editora, uma republicação, né? Ronin dos anos 80, uma das poucas coisas que o Frank Miller não voltou, né? Ele refez o Cavaleiro das Trevas e tal, ele sempre vira e mexe, ele brinca no universo que ele criou do Batman, do Demolidor. Ronin, se eu não me engano, ele não voltou. É uma história fechada também, né? Não faria sentido. Mas é que também não faz sentido o Cavaleiro das Trevas voltar, mas... Maravilhoso, cara. Quem não lê o Ronin deve ler, porque é um clássico. Isso aqui, bicho, eu comprei mais por curiosidade, porque também estava muito barato. Eu acho que o Ronin foi 19,90. Mas é bem completinho, né? Isso aqui eu comprei, cada um é 4,90. Titef, que é um cartunista francês, esse tal de Zep. Eu não conhecia o cartunista, mas ele foi publicado no braço, esses 4 números aqui. Então, são só esses, né? O amor é nojento, do que elas gostam... Nem abri ainda, tá fechado. Deus, os sexos e os suspensórios e... Isso não é justo, né? Tem no YouTube o desenho animado dele. Tanto em francês, quanto em português de Portugal. Que aí, português de Portugal é tufão, que chamam ele. E é engraçado, é bonitinho. Não sei se vocês sabem, mas o... O nosso atual presidente, né? Quando ele ainda estava no... Na campanha. Eu não sei se ele falou no jornal, ou foi... Ou foi... Um desses programas do YouTube, que ele estava falando sobre o perigosíssimo Kit Gay, né? E aí ele mostra um... Material lá do Kit Gay. O verdadeiro Kit Gay. E aí ele mostra e tem esse... É o desenho do Zep. Acho que é uma outra pessoa que escreveu o livro, mas as ilustrações é desse cara. E aí alguém perguntou para o Zep, algum jornalista brasileiro, perguntou para ele. O que é que ele achava, né? Ele falou, olha, eu nem conhecia o político, né? Primeira vez que eu ouvi falar do político, algum fã brasileiro. Me comentou lá no Festival de Angulano, no Festival do Padre Famoso, né? Sobre ele e tal. E aí eu fiquei sabendo. Ele falou assim, uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim... Eu estaria preocupado se ele... Eu estaria preocupado se ele elogiasse. Mas já que ele criticou, eu acho que está tudo dentro dos conformes, né? Cadê a porra do meu... Ah! Do meu esquerdo. Aí me despertou a curiosidade de conhecer um pouco do personagem, do autor, né? Não é um traço assim do meu estilo de cartoon. E... É engraçadinho. Não é lá minha... Não é minha praia, vamos dizer assim. Também... Acho que R$4,90, cara. Pô, vale muito a pena, né? Aí você pega a coleçãozinha completa. Bom e velho... Milo Manara, R$19,90. Não é o... Vamos dizer... A obra-prima do Manara, né? Mas... Sempre bom, né? Milo Manara, sempre legal. Quimeras. Essa editora que eu nem conhecia. Veneta. Eu vejo... De vez em quando eu dou uma olhada no site da Comix, que... Sempre tem umas promoções, umas coisas muito boas lá, cara. E agora vai pro livro que eu queria comprar realmente. Que é isso aqui, ó. Eu não sei se foi editado. Ah, não. É a editora Noir. Capa exclusiva da Comix. Que é Jack Curry. O Criador de Deuses, desse autor aqui, Roberto Guedes. Recentemente saiu um livro novo dele, mas tá bem caro. Esse aqui foi R$19,90 também. Acho que é cerca de R$20,59. Uma coisa assim, os livros. Peço de livro, né? No Brasil sempre é caro. Mas aí fica enviado. Saiu o novo dele do Steve Didico. Acho que é uma biografia, né? Sobre a vida e tal. E o trabalho do Steve Didico. Um dos criadores do Homem-Aranha. Queria muito ver. Mas Jack Curry também eu acho sensacional. E pelo preço eu falei, porra, eu vou comprar. Aí pra comprar esse, comprei todos esses aqui também. Porque pra justificar o frete, né? Você sempre fala isso. Pra justificar o frete é bom a gente comprar mais uma coisinha ou outra, né? E também comprei esse aqui. Eu adoro esse cara. Claro que se o Semenon, que é o meu autor de romance policial, tivesse vivo, eu compraria qualquer coisa do Semenon. Porque ele é fantástico. Mas depois do Semenon, eu gosto desse cara. Andrea Camilleri. A Paciência da Aranha. São pequenos contos do detetive, do comissário, né? Comissário Montalbano. É uma espécie de maigré. Porque o maigré é o comissário. O maigré é o personagem do Semenon. É francês. Isso aqui é uma espécie de maigré siciliano, né? Muita gente... Você já percebeu essas coisas assim? Ah, fulano é alguma coisa brasileira. É sempre uma merda, né? Tipo, o Frank Sinatra brasileiro. Aí você vai ver o cara tá muito abaixo do Frank Sinatra. Ou, sei lá, é o... Esses humoristas horrorosos. É o Jerry Seinfeld brasileiro. Você vê o cara e fala, porra, meu irmão. Então tá um fudido mesmo. Porque essa merda aí é o nosso Jerry Seinfeld. Nós estamos na merda. Então eu acho que é um pouco... Diminui um pouco falar que o... O Montalbano é o maigré. Siciliano. Eu acho que... Claro que é claramente inspirado. Ele tem... Nessa coisa mais psicológica do romance policial. Que o Semenon meio que... Não sei se inaugurou, mas ele... Ele... Edificou, né? Ele solidificou essa... Essa... Essa vertente que ele chamava de romandu, né? Romance duro. E eu acho que diminui um pouco o comissário do Montalbano. Eu acho que ele tem características tão... Tão genuínas e tão saborosas, cara. Sou realmente muito fã do Montalbano e do Maigré, lógico, né? Mas é isso aí, cara. É... 120 reais. Bem gasto, bem gasto. Mas é que eu não estou lendo muito, né, cara? Eu tenho até tempo, mas eu tenho preguiça. Uma preguiça mental muito grande. Abraços. Abraços. Abraços.